Essa é dedicada a todas as mulheres Vontade em seus olhos quando passa Se aproxima, me olha e finge que não me vê Mas tá cheia de tensão, tentando me convencer No fim da noite já sei o que vai acontecer Só quer me esnobar, vem depois me encontrar Eu tento até resistir, mas foda que ela é linda E sabe que eu não sei dizer não, passa a mobilizar Dispensa apresentação, foda que ela é linda E sabe que eu não sei dizer não, passa a mobilizar Dona das forças É que ela é rua no olhar, dama no porte Gostosa no ponto, ela é foda Essa mina já virou a porta do ponte É que ela é coisa fina, eu não posso lidar Primeira gata demais, linda Ela é obra divina, ela é tipo pecado Tenta a ação, cara me assina E é foda que eu não sei rejeitar Minha peça desce tão danido com a situação E se pular, eu vou me adiantar Toda vez que ela passa o ponte eu fico de pavilhão E ela tem ambição, bandida Deixa a briga ir na movimentação Ela quer testar minha disposição Ela quer tirar minha concentração Mas não vai conseguir Sei que a maioria que olha não vai resistir Passa na pista o jogo dela é de graça Acha que tá pra você, mas meu filho se atrasa Pensa que vai pra sua casa É um jogo, ela blefe, ela tem Ela usa a swinga, domina a malícia do corpo Ela vive pro topo, linda Se valoriza e tem critério Na rua ela é só certeza Por dentro ela é só mistério Foda que ela é linda E sabe que eu não sei dizer não Quando passa a mobilizar E dispensa a apresentação Foda que ela é linda E sabe que eu não sei dizer não Quando passa a mobilizar E ela é da situação Essa mina é o clima O olhar sublime Ela quer que eu Modelo de vitrine Tá no atitude Traz no sutiã Grau Cara de santa Ela tem a Menina, mulher Você me ganha Foda que ela linda E tem visão CUT 30 a 30 Morou que a firma tá a vera Não é na onde eu fico naquela Na esquina da rua dela Sem chão Toda vez que ela Passa e não me olha Meu estilo é vagabundo Preciso ir Que ela põe todas essas mina no pulo Não, não vai embora Não vai Ai, 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 ai Depoimento, depoimento aí Ai, tô com esses caras aqui há mó tempão, tá ligado? Na moral mesmo, eu tô aqui com esse passo novo de vocês, mano Obrigado, mó honra E mano, tô junto pra galera Desde o início Aí, foda que ela é linda E tem visão CUT 30 a 30 Camarada, trabalhou Amorão Desde o início com a gente, esse moleque aqui Rapaziada, faz barulho pro Flit aí nessa porra Tifli?